E salatino e e salatino 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 O que é a minha vida? O que é isso? E por mim, as nossas barras, barras no nosso fim O que eu conheço, eu não imagino, eu te vi no chico A cidade de elementos que você faz, o que eu parei O que é a barba, só a barba, só a barba, só a barba E esse um dia nós vamos amar, é a barba, só a barba E o barba, só a barba, só a barba, só a barba E o saco de nós, e o que eu vou te ver E o que eu não tenho a barba, eu vou te falar Música É É É É A A Música O que faz a missão eu morro? O que faz a missão eu morro, faz a missão? O que faz a missão? Eles me versemあとimobes O que você vaihar, eu vou precisar Eu quero fazer o meu coração Nunca me adianta eu vou ter um confuso Dessa sua piscina, nunca me preocupa Las tuas mãos, mas as tuas pensam Eu quero ser o meu coração Por favor, eu vou tomar o meu coração No meu coração, eu vou tirar todo o meu coração E esse corpo é o nosso corpo Na terra de rosa Se é soca da palhauna 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 Na terra da palhauna Se é soca da palhauna Se é soca da palhauna Se é soca da palha fluxo Mas dependendo de a dor O teus do amor A noite la, 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 la Depois, la, 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 la Oh, oi! E tá lá na TV O nosso amor Já virou notícia Lá na internet É como um sonho e o pensamento 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 Amém. 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 Amém.